Três coisas que chegarão rápido em sua vida Três coisas que chegarão rápido em sua vida E não a pessoa vai me ler tudo intuitivo Tá bom? E atemporal Se esse vídeo chegou até você, receba e axé Três coisas que chegarão rápido em sua vida Olha só É... Você vem pedindo respostas, né? Você vem pedindo respostas, vem trabalhando Vem vendo que tá... As coisas tá demorando e vem reclamando Tá? Porém eu vejo que chegando Um tipo de união pra você Pode ser união de emprego? Pode. Pode ser união de um relacionamento? Pode, tá? Então eu vejo chegando Uma união pra você, tá? Um fechamento De negócios, entende? É... Com seu esforço eu vejo você conquistando Isso daí, tá? Essa resposta que você vem pedindo tanto Que já vem de tempo, vem demorando Eu vejo você conquistando, eu vejo você recebendo Essa resposta, tá? Então assim, eu vejo negócio chegando pra você Tá? Chegará rápido aí Já demorou muito tempo Já demorou muito tempo Porém agora, com o seu suor Com o seu esforço Essas coisas vão andar mais rápido Tá? Número um Número dois Quanto coisa chegará rápido aí Salve o Cigão Olha só É... Eu vejo pra vocês tomar cuidado Com uma pessoa invejosa, tá? Uma pessoa invejosa Uma pessoa que chegará rápido aí Na sua vida aí É uma pessoa que será passageira Entende? Uma pessoa que será passageira Porém causará muito desgaste Pra você Tá? Então toma cuidado com a pessoa Que chegará aí na sua vida Entende? É uma pessoa meio traiçoeira Tá? Você vai sentir um certo desejo Pra essa pessoa Tá? Você vai sentir um certo desejo Pra essa pessoa Ainda mais se for uma pessoa de fora Porém você tem que tomar muito cuidado Tá? Porque essa pessoa não é de confiança É uma pessoa que... É... Não é bem falada Vamos falar assim Não é bem falada É uma pessoa que já... Tem uma certa fama Um certo hábito Entende? Então toma cuidado com essa pessoa Chegar aí Essa pessoa é traiçoeira Muito cuidado Vamos ver no número 3 Olha só É... Eu vejo uma mudança Chegando pra vocês Tá? Uma mudança É... Primeiramente Vocês tem que cuidar Do seu espiritual Foca no espiritual de vocês Entende? Eu vejo uma mudança Chegando na sua vida Tá? Uma mudança Chegando na sua vida Se você vem pedindo Uma pessoa boa Que chegará Uma pessoa boa Que a espiritualidade Traga essa pessoa É... Eu vejo sim Tá? É... A espiritualidade Te atendendo Tá? Porém É... O povo civil não está dizendo Pra você fazer sua parte Também Tá? Faça sua parte também Que essa mudança Vai acontecer Tá? Se você passa por um relacionamento Difícil É... Conturbado Entende? Tá vendo? Um relacionamento conturbado Com muitas brigas Na sua casa Né? É... O povo civil não está dizendo Pra você cuidar Sua espiritual Que essa mudança Vai acontecer Tá? Vai melhorar Só vai depender De vocês Tá? Então assim Cuide do seu espiritual E receba essa mudança Que as coisas vão se encaminhar Salve o cigano Tchau!